Olá, eu sou a Susana da Pink and Fun e no seguimento dos vídeos que estou a fazer acerca das ferramentas para scrapbooking, hoje venho a falar-vos um bocadinho acerca da Sizzix Big Shot. A Sizzix é uma máquina de corte. Ela é muito simples porque funciona apenas como uma nivela e dependendo dos cortadores que utilizarmos, ela pode cortar os mais diversos tipos de materiais, desde papel, cartolina, eva, feltro, cartão prensado, tecido, etc. Esta minha é das mais antigas, portanto ela tem uma superfície de corte mais ou menos semelhante ao A5. Portanto, na largura ela corta até 15,5 cm, é o que cabe aqui de largura. Depois de comprimento, depende dos cortadores, mas o máximo que eu penso que ela consegue atingir é os 35 cm. Quando eu comprei esta, havia também a Sizzix Pro, que já tem uma superfície muito maior, portanto consegue fazer trabalhos de outro tamanho, bastante superior a estes. Agora, neste momento, já existe à venda uma com a superfície para cortar tamanho A4. Quando comprei a minha Big Shot, ela trazia duas placas acrílicas, que são fundamentais para que a máquina funcione, porque ela tem duas roldanas, uma em cima e uma em baixo, que vão rodar conforme a manivela. E só com estas placas acrílicas é que elas entram em funcionamento. Elas até têm que estar alinhadas para que atravessem a máquina de um lado ao outro, cortando o nosso material. Trazia também uma plataforma multiusos, a minha é pequena, hoje em dia já traz uma de tamanho superior, o que é ótimo, porque eu tive que comprar outros acessórios para conseguir cortar coisas de tamanho superior, portanto é ótimo que ela agora venha incluída, e também já existem magnéticas, porque entretanto saíram cortadores notálicos e sendo magnéticas seguram o cortador à placa e não há forma de se movimentarem. Eu arranjei o truque de utilizar um post-it para segurar o cortador aqui e também consigo funcionar, portanto não tive necessidade ainda de adquirir essa magnética. Então esta máquina é super útil, mas por si só não faz nada, ela precisa de cortadores para trabalhar. Quanto aos cortadores, eu vou começar pelos que cortam os materiais todos, há de vários tamanhos, portanto este é um Bigs, depois há aqui um Originals, que é ligeiramente mais pequeno, e há aqui um Originals Medium, que ainda é mais pequeno. E há o grande. Para este grande, precisamos de placas acrílicas do mesmo tamanho, que são acessórios que vendem todos à parte. São placas acrílicas, bastante grandes, para conseguir utilizar os cortadores grandes também. Portanto, o cortador grande precisa de uma placa acrílica grande. Estes mais pequenos, são utilizados com as placas que vêm com a máquina da origem. Então, eu vou experimentar aqui um, o dos corações, o cortador é em plástico, aqui, tem uma espécie de borracha, de eva, não sei bem, mas é uma espécie de borracha assim. E no desenho, aqui, a formar o desenho, tem por baixo uma lâmina, portanto, é bom não carregar, podemos cortar, porque é isto que vai proporcionar o corte. Ao passar baixo, ao passar aqui nas roldanas, a borrachinha vai, portanto, a borrachinha vai baixar e vai deixar que a lâmina entre em contato com o material e corte o material. Então, eu vou usar as placas acrílicas, não vou usar estas que são novas, e eu estas novas guardo-as para utilizar com os outros cortadores que eu já vos vou mostrar mais à frente. Aqui, vou usá-la com as placas como elas ficam depois de muito uso. Depois, não dá quase para acreditar que sejam as mesmas, mas são exatamente as mesmas. Convém ir enrodando as placas para elas não ficarem com este formato abaulado, porque quando começam a ficar com este formato abaulado, o tempo tem tendência a partir. Não é que não continuem a servir mesmo partidas, porque continuam, simplesmente pode causar algum tipo de... pode causar acidentes, porque isto pode cortar e não temos necessidade nenhuma que isto aconteça, e ao cortar materiais mais fininhos, pode marcá-los. Então, eu vou utilizar a partida em baixo, neste momento. Vou colocar aqui o cortador. Vou usar feltro, deste mais grosso. Nem dobra. Vou colocar aqui em cima. Agora, a outra placa acrílica. Convém que elas estejam alinhadas para que... Vou também virar... Vou só ao contrário, porque... para dar a manivela e não estar aqui a impedir a visibilidade. O cortador, o feltro e a outra placa. E vou rodar a manivela. Vou retirar. E aqui estão os meus corações cortadinhos. Depois, além destes cortadores que cortam todo o tipo de materiais, existem também os sislets, que já são cortadores mais fininhos. E como tal, estes já precisam da plataforma para funcionar como um calço, porque já não têm a altura daqueles que mostrei anteriormente. Então, já vai ser necessária uma plataforma para que crie a altura necessária a cortar com estes cortadores. Eu confesso que não sou muito fã dos sislets, porque só cortam papel e cartolina. Já consegui cortar feltro com eles, mas não ficaram em muito boas condições. Acabam por se danificar mais cedo. Diferente deste que só cortei papel com ele e este já cortei feltro. Dá perfeitamente para ver que não fica bom. Não é bom. E, pela minha experiência, se eu não utilizar com estes cortadores as placas mais lisas, fica o papel marcado. Se eu utilizar as outras, vou exemplificar. Portanto, aqui para cortar com estes, coloco uma tab. Portanto, em vez de fazer direto, ponho este mais um bocadinho de altura. Isto, a placa, o cortante e agora a cartolina e agora volta a passar. Mas, se as placas não forem novas, a flor vai ficar marcada com os riscos que a placa tem. deste lado até está bom, mas deste notam-se os risquinhos. Não quer dizer que seja mal, mas, para mim, não são os melhores. Não gosto muito quando ficam marcados. Este, por acaso, até está ótimo. Deste lado, deste é que não. Também deve depender da espessura da cartolina. Eu agora queria exemplificar e até gostei do resultado. não está nada mal, mas deste lado nota-se que está marcado. Vou ver se conseguem ver. Não está a focar. Deste, já ficou perfeito. Portanto, até se portou bem agora. Na hora que eu estava a falar mal dele, ele cortou-se linhamente. Mas pronto, se cortarem com placas novas, ficam sempre imocáveis. Não é quando as placas deixam de ser novas. Há também os framelits, que são este tipo assim, que são em janela e cortam vários tamanhos. Cortam estas peças nestes tamanhos todos. E aqui, já vou usar a minha plataforma com o máximo de tabs postas, portanto, o mais alto possível. e às vezes, dependendo das roldanas das máquinas de cada um, ainda é necessário colocar por baixo da placa acrílica mais um bocadinho de cartolina ou qualquer coisa que dê mais altura. Algumas pessoas sei que têm que o fazer. E há... O que é que há aqui mais? Há também cortadores que têm carimbos. Eu posso cortar e depois posso... Aliás, eu posso carimbar e depois posso cortar o carimbo. estes também já são os framelits. Para usar estes cortadores também é importante que as placas não estejam abauladas, que sejam as novas. Eu vou experimentar agora, pode ser que se comporte também com uma ou outra. Estes eu já faço ao contrário. Coloco primeiro o papel, depois é que coloco o cortador com a laminazinha para baixo. Agora vou mostrar. Esta é a parte de cima, esta é a parte que tem a lâmina. Vê-se aqui mais alto. Com a lâmina para baixo eu vou passar aqui. Por vezes é necessário passar para um lado e depois passar outra vez para o outro para que corte perfeitamente quando as placas já não estão a 100%. Ficou bom. depois há também cortadores de outras marcas. Estes, por exemplo, são da Nelly Snellen. juntos, por isso é que eu não estava a conseguir separar. Só que eu coloquei assim porque assim consigo ver tenho este e tenho este. Estão todos aqui dentro deste envelope. Por exemplo, tenho uma árvore natal. vou colocar aqui o papel vou colocar a árvore natal com a lâmina para baixo isto em cima e vou passar. e vou colocar aqui em cima eu vou colocar aqui um para baixo e vou colocar aqui um e vou colocar aqui Portanto, estes que não são da marca Sizzix, também não tem problema qualquer em cortar. Ainda tenho aqui outras marcas, por exemplo, estes, da Mary Ann Design. Ah, e estes fininhos também cortam eva, isto é eva normal, eu não vou conseguir cortar aqui, ou talvez, não, acho que não vou conseguir cortar o cortador, a barrinha completa, mas vou testar aqui, neste, assim, na diagonal talvez, de maneira a conseguir cortar o máximo, assim, para que se veja. Muito facilmente, cortou e agora é só retirar daqui estes bocadinhos. Portanto, cortou perfeitamente bem eva. Ainda há outros cortadores, são muito pequeninos, são mesmo mini, são da Toga, eu tenho só o cão e o gato, porque eu sou, adoro animais e então, sempre que vejo assim coisinhas de animais fofinhos, tenho que comprar. E este, eu penso que já não vou utilizar esta tab, já vou ter que baixar uma e já são uma espécie de Sizzlets, mas ainda mais fininhos, são muito fininhos, muito levezinhos. E já cortei eva, já cortei feltro com este gato, por isso ele está assim um bocadinho tosco, mas penso que ainda vai cortar papel. Se calhar vou colocar o canto a mais, vou colocar com os dois, o cãozinho. Vamos ver se dá, assim, e vou passar. Um, cá para mim vou ter que colocar outra tab. Não aconteceu absolutamente nada, portanto eu vou ter que pôr a tampa, vou ter que pôr a outra plataforma no máximo e agora vou voltar a passar. Agora, já senti a pressão. E aqui está o cão. E agora, boitinho. Não estão a sair muito perfeitos, mas eu penso que foi mesmo eu que estraguei com o feltro. Pronto. Outro tipo de cortador que também serve aqui, são os da Cattlebug. Neste caso, o Nikkei. Estes são os cortadores um bocadinho mais completos, porque corta-se a imagem e depois tem uma placa de emboss para fazer a imagem no papel. Eu já tinha feito aqui um com a Mini, fica algo assim. O resultado é este. Depois, há também as placas de embosse, que é algo que eu adoro nesta máquina. é poder fazer relevos no papel. São coisas simples, mas que eu acho que ficam lindas e é das minhas coisas favoritas aqui na CISX. Eu costumo abrir na tab mínima, no mais baixinho possível. Depois, é só abrir a placa, colocar o papel aqui dentro, puxar a placa e colocar aqui esta, isto e isto. Aqui já vou usar as novas, porque quanto mais novas, melhor fica. e isto não danifica, não é? Não tem corte, não estraga a placa. E o papel ficou assim. De um lado, alto relevo, do outro, baixo relevo. Eu adoro. Acho que fica muito giro. E dá perfeitamente, depois, para decorar, por exemplo, as coisas que já cortaram. Vou colocar aqui, assim. Fecho. E passo. E até, por exemplo, na árvore de Natal, vou experimentar aqui com estas. Se calhar não são as ideais, mas vou colocar a árvore de Natal aqui dentro. Vou fechar e vou passar. Não é a flor ideal para decorar uma árvore de Natal, mas eu gosto. Por acaso, fica o giro. Ainda há outros cortadores que me esqueci de referir. Que são os Movers and Shapers. Que são estas pecinhas. Ora, qual é o problema destes cortadores? São excelentes. Tem uma particularidade de cortar no meio de qualquer página. Portanto, podemos cortar... Permite-nos, são magnéticos e podemos cortar em qualquer lado da página. Mas precisamos de uma peça própria para utilizar. Eu nunca tive este tabuleiro. É um tabuleiro. Eu nunca tive este tabuleiro. Mas, por acaso, tenho um postal que tem um espaço magnético para cortar com mim. Isto corta um postal, que é este. E depois dava para, em qualquer parte do postal, cortar com uma florinha que vinha incluída. Acho que era esta. Se não estou a ir. Entretanto, já comprei outras. E eu utilizo este cortador como um tabuleiro. Não era suposto, mas eu o utilizo para isso. Nunca cheguei a ter o outro. E tem-me servido perfeitamente. Então, é colocar isto aqui. Para cortar o postal, eu tinha que utilizar as placas acrílicas grandes. Para utilizar estas pequenas, eu consigo perfeitamente utilizá-las aqui. Sem ter necessidade de ir buscar o grande. Apesar de dar muito mais jeito. Porque, se isto não estiver bem acente, não vai rolar. Portanto, coloco aqui. Passo. Só preciso que passe até à flor que eu quero cortar. E agora, como veem, não tem a placa acrílica. Já não vale a pena eu rodar a manivela porque isto já não vai andar. Já não vai cortar. Ele só corta exatamente onde está o acrílico. E aqui está a florinha. E pronto. Já vos mostrei um bocadinho do funcionamento da SISX. Já vos mostrei também os vários tipos de cortadores que tenho. Provavelmente há outras variedades e outras marcas e outros tipos que eu não tenho para exemplificar. Mas, dentro daquilo que tenho, penso que deu para ficarem com uma ideia geral do que é que se consegue fazer com esta máquina. Qualquer dúvida que tenham, é só dizer. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. E até ao próximo. Tchau. 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 Tchau.